Fala galera, aqui é o TheBan e no vídeo de hoje vamos falar sobre Bubble Found Friends É um jogo baseado no Baby Shark galera Esse projeto aqui é bastante interessante Se você já jogou o jogo das bolinhas, ele é tipo um Tetris de bolinhas Que foi muito jogado no Super Nintendo nos anos 90 Eu joguei demais, era uma febre esse jogo galera E ele é baseado nesse jogo com a mistura com o Baby Shark né Então tem tudo pra ser um jogo hypado assim que ele for lançado Você pode fazer já o seu pré-registro Você clicando no link da descrição você vai vir pra essa página aqui para fazer o seu pré-registro Você é só colocar o seu e-mail Vai ser enviado um código para o seu e-mail Você copia o código, cola aqui Clique em coloque o código Que vai ser feito o seu pré-registro, beleza? Aqui embaixo galera você vai fazer o check do seu e-mail Apenas digitando ele aqui novamente clicando em check e-mail E aqui vai ser gerado uma URL de convite pra você convidar os seus amigos, beleza? Quanto mais amigos você convidar, mais recompensas você vai ganhar Vamos ver aqui o jogo para ganhar né Baby Shark, Bubble Funk Friends é o nome do jogo É um jogo competitivo online baseado na tecnologia blockchain E jogue com seus amigos e ganhe recompensas através de competições de e-sports galera Então é um jogo que já vem com tudo Porque ele já vem com a ideia de ser um game e-sports Um esporte online né Um esporte da internet Funcionalidade do jogo Tem o modo 101 batalha real Vamos ver aqui ó Você vai jogar com 100 outros jogadores Quem ganhar vai ganhar a partida Vai levar os tokens, vai ganhar as recompensas Tanto tokens como itens NFT, beleza galera? Olha só o joguinho como era show de bola Joguei muito isso aqui no Super Nintendo galera Era uma febre nos anos 90 Tem o modo batalha em equipe que é o modo squad né E o modo squad vai ser Aqui são Vai ser a sua equipe contra outra equipe né Quem ganhar a partida Qualquer um né Por exemplo, se você ganhar a partida Sua equipe ganha Qualquer um que ganhar a partida A equipe toda leva os prêmios Leva as recompensas e os itens NFT Beleza galera? Tem o modo story que eles ainda não lançaram nada Tem o modo fazer amigos Que também não foi lançado nada E aqui tem o modo sports match Que é a partida de esportes Galera, vamos ver aqui o que tem aqui Ah né, é só um vídeo falando sobre O programa esportes né Então se o jogo já vem Com a ideia de ser tão competitivo assim galera Já é um jogo que foi Raipado no passado Muito provavelmente será um jogo Que vai ser raipado agora também Beleza? Então já faça o seu pré-registro E vamos aguardar Quando eu tiver mais informações Sobre esse jogo Vou estar trazendo aqui pra vocês Beleza? Quando for o lançamento Quando for É... O modo beta que for lançado Alguma coisa do tipo Vou estar trazendo aqui pra vocês No momento é isso E o jogo está pagando recompensas De R-drop né Você vai ganhar Recompensas em tokens Diretamente na sua carteira da Metamask Beleza? Pra você fazer o seu R-drop Você vai fazer o que? Pra você participar do R-drop Você vai completar Essas tarefas aqui Juntar-se ao servidor de Discord Você clica aqui Como eu já fiz aqui ó Já está verificado Porque eu já completei isso aqui Cada tarefa que você concluir Você vai ganhar pontos Que vão fazer com que você Se torne hábil A receber as recompensas do R-drop Beleza galera? Quando o jogo for lançado Vai ser enviado para a sua Metamask Automaticamente É só aguardar Você vai clicando aqui E completando cada uma das tarefas Que está pedindo É muito fácil Por exemplo Deixa eu clicar aqui Posto sua foto ou vídeo Aqui se eu fosse fazer Completar essa aqui Eu ia clicar aqui Assim que eu postar no Facebook Uma foto ou vídeo Aqui ia ficar verificado Beleza? Insira sua conta da Binance Se eu clicar aqui Vai pedir pra digitar a conta da Binance Aqui ó Você digitaria a conta da Binance Clicar em continuar E você ganhava 50 pontos Porque essa aqui vale 50 pontos Beleza? Então é isso aí Você vai fazendo Cada uma das tarefas Completando Para você participar do R-drop Vai ser um jogo bastante competitivo Que você vai ganhar Em modo PVP Em modo de squad De time E em modo 101 Que é aquela batalha lá Que vai ser 101 pessoas Jogando ao mesmo tempo E quem ganhar Leva tudo Beleza galera? Então é isso Um vídeo bem rápido aqui Só mostrando pra vocês Um novo jogo Que vai ser lançado Que provavelmente Tenha um hype muito grande É o que eu espero Se o jogo entregar Aquilo que ele está propondo Vai ser um jogo Que poderá fazer história Dentro do mercado NFT Aqui no roteiro galera Nós temos aqui Temos o primeiro trimestre Segundo trimestre 2022 Que é onde a gente está agora Prevendo os NFT Lançamento Primeiro teste beta Ainda não foi lançado Então A gente está aqui No segundo trimestre De 2002 Provavelmente Não vai demorar muito Pra ser lançado Isso aqui Pra entrar no terceiro Trimestre de 2022 Então vamos ficar aí No aguardo Beleza galera? Quando eu tiver mais informações Sobre esse jogo Vou estar trazendo aqui Pra informar vocês Então é isso Eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E nos vemos no próximo vídeo Falou! Se inscreve no canal